Flor bela espanca, em Rio Nuvum, na penumbra do póstico encantado de Bruges, noutras eras já vivi, vi os templos do Egito com lote, lancei flores na Índia ao Rio Sagrado, no horizonte de brumo palizado, frente ao bósforo errei, pensando em ti, o silêncio dos claustos conheci, pelos poentes de Nacar e Brocado, mordi as rosas brancas de Esparram, e o gosto a cinza em todas era igual, sempre a charneca bárbara e deserta, triste a florir numa ansiedade vã, sempre da vida o mesmo estranho mal, e o coração a mesma chaga aberta. Legenda Adriana Zanotto